Som alto, o cachorro latim no pintinho-piu. Quando o assunto é vizinhança, muitos problemas existem. Pois é, e aí? O que você vai fazer nessa hora? Vem tirar as dúvidas agora no nosso quadro Direito é Todo Seu. Gabriel Cisne é advogado, tá aqui já... Eu já soube, inclusive, nos bastantes, que ele já foi síndico. Já foi síndico. Gabriel, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Samy. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, a gente tem algumas situações mais frequentes que acontecem. E aí a gente vai mostrando aí e você vai dizendo aqui o que fazer, tá bom? Vamos começar com a primeira, que é a limpeza de calçadas. Às vezes, eu cuido da minha calçada, o vizinho não cuida. Mas aí a sujeira do vizinho vai e cai na calçada. Isso dá confusão, né? Sim. É um problema... Quando ocorre que é na rua, não é dentro de nenhum condomínio, é mais difícil para se tomar as providências, porque tem que se procurar os órgãos da prefeitura. No caso da calçada, tem a Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive no site disponibiliza um número 0800 e também um contato que pode ser feito diretamente para que se relate sobre aquele direito que o vizinho está exercendo de limpar a calçada dele e está interferindo. Muitas vezes ele limpa dele e acaba jogando um entulho para a do outro. Então, aí é um problema que deve ser levado ao conhecimento do órgão da prefeitura para que ele possa fiscalizar e assim aplicar as sanções devidas a esse tipo de situação. Entendi. Vamos para a próxima dúvida. Sobre som alto, como é que fica essa história? Antes das 10, os vizinhos podem escutar, num condomínio, por exemplo, pode escutar som alto a qualquer horário? Olha, não. A legislação, ela separa a questão dos decibéis em três períodos. O período despertino, o diurno e o... Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Aí o que é que acontece? Se houver uma extrapolação dessa quantidade de decibéis, essa conduta, essa pessoa responsável por provocar esse acréscimo, essa ruptura da ordem social, ela acaba infringindo a lei de contravenções penais e provocando a perturbação do sossego. E, no caso, a depender do horário, a providência a ser tomada é ligar para o 190 para que a polícia militar compareça ao local, já que é uma situação de flagrante, para tentar resolver. Porém, é sempre bom o diálogo. Chegar, informar que está incomodando, para ver se, com esse diálogo, surto e algum efeito. É sempre, primeiramente, tomar a providência de conversar, para depois se comunicar à polícia e se vir a ser insistente nessa prática e até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. Vamos começar. Olha, tem a terceira situação, que são os cachorros, os gatos e afins. Aí, o cachorro late o dia inteiro, o louro não para de falar alto. Como é que é isso? É a mesma situação, porque é uma poluição sonora. E aí, a gente tem que identificar quem é a pessoa, o responsável por aquele dano. No caso, o cachorro, ele não tem responsabilidade, mas o seu dono, o detentor do animal, ele tem sim a obrigação de tomar uma providência no sentido de, ou um adestrador, ou algo para prevenir essa situação. No caso, não ocorrendo essa providência, é o mesmo procedimento. informar que está havendo uma perturbação de sossego, mas sempre primando pelo diálogo, pela resolução amigável do conflito. Conversa sempre primeiro. Vamos lá. A gente tem uma dúvida aqui de uma telespectadora, ou um telespectador não se identificou, mas diz o seguinte. Minha vizinha tem o costume de colocar o lixo na frente da porta do meu apartamento. Uma vez fui notificada, mas o lixo nem é meu. O que é que eu faço? É no condomínio isso aí, né? Isso. O condomínio, ele tem a obrigação de fiscalizar esse tipo de conduta. Então, o procedimento é, primeiramente, aí eu destaco mais uma vez a conversa, se não surtir efeito, comunicar através de uma comunicação formal no registro de ocorrência para que o síndico tome as providências. Aí ele pode aplicar uma advertência, se for uma prática reiterada, uma multa, para desencorajar a pessoa a continuar agindo dessa forma. Entendi. Tem outra aqui, ó. No condomínio que eu moro, isso que a gente disse no intervalo, não pode colocar toalha na janela para secar. Só que uma novata não sabia e o síndico amultou sem comunicar que não podia fazer isso. Isso está certo? Olha, quando passa a conviver num condomínio, se presume que as pessoas conheçam as convenções internas, o regimento, para que não venha a sofrer com esse tipo de situação. No caso aí, é legítimo, sim, por parte do síndico tomar essa providência, porque quando ela adquire ou aluga a unidade, ela tem a obrigação de conhecer as normas que regem aquele condomínio. Então, assim, infelizmente ou felizmente, vai depender do ponto de vista, a situação de o síndico tomar essa providência é, sim, correta. Mas não tem que ter uma notificação antes da multa? Pode, vai depender muito da convenção. Se na convenção houver uma previsão de que o primeiro contato seria uma advertência, então, pode ser. Mas tem condomínios que, pelo excesso de pessoas a praticarem esse tipo de conduta, eles já vão logo multando para não perder tempo. Porque não surte, muitas vezes, não surta efeito de advertência. Entendi. A gente tem mais uma dúvida? É, tem uma aqui, ó. Se o veículo for danificado dentro do condomínio, o que fazer? Aí tem que ver a questão da responsabilidade. Quem provocou aquele dano? Se foi, por exemplo, o portão que fechou, na hora que você está passando com o veículo, por um erro do sistema do portão, se for um portão eletrônico, então, o condomínio, sim, tem responsabilidade. Se for um outro veículo dentro do condomínio, a maioria dos condomínios hoje tem câmeras. Então, é sempre bom fazer o liame. Quem foi que provocou, quem foi que causou aquele dano, para que essa pessoa seja responsabilizada por aquela ação? Entendi. A gente tem mais uma dúvida, diretor? Mais uma cartela? Vamos lá, vamos ver a próxima dúvida do pessoal. Aí você... Garagem, vaga de garagem. É sempre um problema, né? Às vezes, você tem duas vagas de garagem, você só tem um carro, alguém estaciona na sua vaga. Às vezes, o cara estaciona um pouquinho para dentro da sua vaga. E aí, o que faz? Olha, a questão da vaga, essa divisão em amarelo, é extremamente importante que se respeite. Porque, ao afastar um pouco dessa zona, há condomínios que, como eu falei anteriormente, que ao invés de aplicar uma advertência ou verbal ou escrita, já vai logo mutando. Então, se for reiterado, às vezes, é porque o condomínio é regido por normas internas, que muitas vezes são até maiores do que os direitos, por exemplo, da Constituição. Embora que se deva respeitar. Mas, existe uma força muito grande. É por isso que, caso a caso, vai depender do regimento interno do condomínio. Gabriel, a gente está chegando a outras dúvidas, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade para você vir novamente, porque eu estou vendo que esse assunto rende muito. Rende demais. Então, você continua mandando suas dúvidas sobre essas questões relacionadas à vizinhança e a gente vai trazer o Gabriel em outros momentos para isso, tá bom? Obrigada, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó.